Beleza galera, aqui é a Olive Gamer 412, e hoje, Sonic, a série que eu quero matar, o boss, o robô Chironia E hoje galera, hoje eu vou matar aqui, só deixa eu entrar aqui, falou Beleza galera, já entramos aqui ó Sério Galera, já deixa o like, se inscreve, compare, e bora lá Não tem muito por como se fazer, eu sou muito burro Sonic, por que você é malvado comigo? Eu sempre te dou amor Que significa jogar, tá bom? Não, não pense, ahhh Não, que legal, instruções, você acha que eu não zerei o Sonic 1? Eu acho que eu não mostrei pra galera, que eu mostrei o Sonic 1 Pra galera, eu zerei o Sonic Galera, eu terminei aquela fase sem querer, por que eu tava testando Pra tipo, né, jogar assim, tranquilo Só que aí, eu tava correndo, e aí passou, e agora eu tô no chefão Galera, sabe o que que eu descobri sobre o Sonic 2? Porque tipo, na fase 2 dele, já é o chefão, tipo, não precisa de 3 falas Quero igual no Sonic 1, eu fiquei tipo, eu sou muito ex-prete Não, uou A plataforma morreu, a plataforma morreu Vixe, Sonic Sonic doidão, meu parceiro Vai, Sonic, você não tem pra onde ir Bora voltar Bora voltar Nossa, o Sonic Volta E o Tails tenta no sub Volta, eu sou muito ruim Quem é aquele aninho Me atira Eu devido de tudo Tá Ah, Sonic Toma Estou querendo Jogar o Sonic Jogar o Sonic E agora, galera Que começa Aí Tá, tá tranquilo, tá tranquilo Tails Tails Tails, pelo amor de Deus Tails Tails Que jogado Arma não sobe Galera, bora Bora aqui, ó É aqui, galera Aqui, ó Nossa, mano Que doideira Que doideira Bora pegar Bora pegar aqui Moedinha Porque moedinha É importante Pra caramba Moedinha Tipo Sua vida É só você pular Aqui Nossa, eu achei que ia muito morrer E aqui E aqui, galera Tom Tom Que que aqui Pra trás Tem Nada de bom Não é Eu não quero pegar Porque aquele Checkpoint Muito Não, 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 não É mentira Isso É mentira É mentira Caramba, mano Quando eu fico muito quieto Galera Eu quero dizer que Tô muito concentrado Aqui Então Deixa eu voltar Não Não, não, não Porque ele veio De trás Ô, mano Eu tô tristão Aqui, por favor Tem moeda Ufa Pelo menos Aqui Aqui É de Deus Aqui Eu posso confiar Nossa Até até isso, mano Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito bom Glória A Deus Que é o fim Aqui Nossa, mano Nossa, mano Ai Robotnik Tenta me acertar Errou Otário Esse fogo Que não pega ninguém Dá um Sonic Sonic Você é Anta Sonic Boa 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 E aprendi a Que mata Boa 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 galera Boa galera Boa galera Boa galera Matei 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 o boss Salvei aqui Galera Deixa muito like Cara Eu achava que eu não ia conseguir Mas eu consegui Caramba Caramba Nossa Caramba Que eu dei Mano Caramba Que doido Deixa o like Se inscreve no canal Porque vocês são muito legais Mano Eu acho que a gente nem tá no final ainda Tá piola meu irmão Que que é isso Olha Mas é que dá dano Dá Né Alex Dá É tipo Caramba Deixa eu tentar Pelo menos será essa fase Cessa Aí a gente termina o vídeo Né A gente tem que terminar Senão eu não vou Ficar O ano inteiro Aqui Aí vai vir Anúncio Que eu não gosto Então galera Meio irmão Você não sabe o que que aconteceu Apertei no xizinho E foi pro play story Pro play story Mano Deixa eu jogar Deixa eu jogar Sonic Deixa eu jogar Arigatugos aí Arigatugos aí Sei qual que é uma parede Sonic Burro Qual que é burro Sonic Ai Vamos vir aqui Mano Anúncio Boa Celebrei do anúncio Ufa Bora descer por aqui Embaixo Aqui Mas deve ser mais seguro Tá pera Eu tô se posse Aqui Mano Mano Tá fechado ali Sonic Sonic Tá Tá fechado ali Mano É Como você Tá fechado ali Não Tô Até que eu consegui Né galera He He Boy Aqui He Reencarnou Reencarnou Esse equipante Que nem Ali é É O Checkpoint Escondido Que nem Assim Tem Bônus Mano Que merda É aquela Meu irmão Um bico Um bico De passarinho Tá fechado ali Tá fechado ali Meu irmão É Ó Galera Filho da mãe Mano, o que que tá acontecendo? Salta aí Mano Galera, se você gostou do vídeo Inscreve no canal E compartilhe aí E comenta Like, falou